e aí pegou nada voado ainda não cara ontem não não tava mano vocês tiraram onda quem quem tava lá pegando já tem vai largar medo da tolinha ó ó ele tá com medo vai voar no medo matheus lá 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 vai levar cabresto ele vai me cortar vai me cortar tá no meu pulo corta ele pelo amor de deus cara é um cara ainda voou uma a e aí a laranja invadindo aí cá e aí é muito certo já parou a reserva esse roxo aqui vai levar uma puxada da mané da camelinha aí acho que eu fiz foi uma merda pra tentar pipaqueu quando tiver pronto tem que cortar da frente cara amarelo ali ó pô tá tentando tirar do meu aparo cara ai cuidado tá cheio de linha minha pega aí pra mim pega aí pra mim a rosa aí pega aí pega aí bora mateu dinamismo cara os caras já estão cruzando os caras já estão cruzando aí ó a rosa e a outra rosa ó a rosa ó a rosa hein ó a rosa ó a rosa ó a rosa ó ó cruzou a rosa aí cheio de linha cheio de linha é lógico filho aqui assim na hora que voa já tá na paro filho não dá nem tempo dá a linha dela aí já aqui na minha mão aqui já tenta não não sepa a biola aí tira assim ó tá desculpa aí valeu não sepa a biola né peixinha é meu o teu azul né mateus ai vai voar aí ó vai cair no meu aparo hein ele já cortou ele já cortou cara vai cair no meu aparo sem querer mano ó ai cair da manga falei ó quase ó o teu conteúdo é teu ó cai no meu aparo cara ai saiu ó caiu de novo no aparo do homem foi uma ta só na linha mano não acreditado não acreditado não acreditado ai ta cheio de linha azul ai subiu uma rara te falar que uma vai sair hein aqui já não sai mais se sair tu quer pô se afrouxar vai embolar ai cortou a branca aí ó pega ai gordinho puxa outra vez tenta puxar outra já ta aqui no chão aqui tenta cepar ela ah agora não vai cepar não agora? hahaha ai roxa 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 cara cortou a cinza mano puxa ai puxa ai pega ai pode soltar essa vai na terra vai na terra vai na terra pegando uma ai veio outro ai estancou cara abaixa lá ó minhoca ainda faça agora origins pence põe por favor ai é minha é minha para 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 стало para vou deixar não vou pegar não porque isso que é tastes não vai parar preta cara Pra vocês aí, não vou nem meter, filho Pra você não reclamar Se não eu vou aparar tudo mesmo, cara Azul, azul no alto Azul no alto Não vou arrumar nada Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Já era do conteúdo Puxa, 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 puxa Pois o menor da chippa, ele tá atrapalhando, mano Lagoa na cara da amarela Caraca, como ele tá aqui Aí, aí, ó O charuto do Brasil lá vindo aqui, ó Que é todo Muxinha tá querendo Muxinha cortou dois Ah, cortou dois? A outra cortou lá embaixo Vai lá, Mateus Lá embaixo, lá, Mateus Lá embaixo Sai daí, sai daí que tá na para, hein Olha lá, olha lá Fala, Vertinho Cadê a minha? Pra minha entrar pra equipe de apara Vai então, vai então Vai voltar aí, né? Vai voltar aí, Mateus Sei lá, tá achando que é eu? Ah, eu vou falar pra vocês O cara tá vim pra poupar no alto Então você morre de fronha Ah, eu muxa aí, eu muxa aí, ó Ah, mano, que isso, mano Eu vou dar um arrancão na linha de vocês Fala pro resto Você que me cortou minha antena Você que me cortou minha antena Você cortou minha antena Bora, rapaziada Joga pra lá, pra parar Estão moscando, eu vou parar, fi Por isso que eu falo, mano Lá para, filho Quando é assim, lá para Melhor coisa que tu faz Tu não tem linha não, cara? Quero ver quem vai ter coragem De cortar a nua Aí, se ninguém parar, na moral Já desce mais que vai sair, filhão Agora só mais um não Pô, na moral, Matheus A próxima só vai parar Sai fora A linha do nua aqui, boiando Na moral, vou cortar um nó cheio de linha, mano A linha dele aqui Daqui a pouco pega na minha linha Aí, Matheus Ah, para, Matheus Ah, para, Matheus Ah, para, para Traz aí, traz aí Ah, coé, cara Aí, aí, rapaziada Sem pular a casa dos outros Pega na marimba Matheus, não Vai ter que pular para lá, ó Dentro inclinou, pô Olha lá Os caras botando no alto de lá, ó Para parar vai ser osso Daqui vai ser osso para parar, filhão Ah, para a última Para a última e abaixa Aí, molezinha, Matheus Dá para parar as duas, hein Aqui, tu não parou só porque era do magrinho, né? Fala a verdade Não, não deu nada Não deu Vem aqui Não deu Vem aqui, ó Calma aqui, ó Ai, cortei da para Para ele, Matheus Não deu nada, não Já era Caiu Nossa senhora, mano Pô, se tu não Já, já Vem puxando Vem puxando já, cara O cara te pegando lá, ó Boa Ah, que isso, mané Não consegue, cara O cara não sabe, ô, Vertinho A parar Pô, cara A preta ali, molezinha Agora, mano Ih, já tem? Ele já tá lá, filho Ih, moleque, ô Sai, velho Pega aqui, olha aqui Pega aqui pra lá, meu Bota a chão pra cá Pega aqui pra lá, moleque Pega aqui pra lá, meu Brasil, amarela, só amarela A grande Vou trocar com o gênero aqui, ó Ih Pega a chão, bota amarela Ah, grandona Que foguetado, mano Pode deixar, pode deixar Quer aparar? Aparela aí, aparela aí Aparela aí, eu vou esperar a próxima Vem devagarzinho Vem devagarzinho puxando Só vem devagarzinho que ela vai vir Relaxa Que tozão, mané Cleitinho voou, Cleitinho voou Vai lá, meu Não, depois tu vai lá Cara, foi mal, velho Vem aqui, cruzou aqui, cruzou aqui, ó Vamos pegar a linha dela, quer ver, ó Ai, pegaram Sabia É Vai aparar? Vai aparar? Vai aparar? Tá, para minha, para minha, para minha, Matheus Para minha, para minha Meter a mão Pode acordar bastante Aí, ó Ainda achei que desse para cortar a linha Deu nada Pegaram a do meu aparo só Meter a mão na linha e me cortaram ainda Eu imaginei já que fosse cortar, mano O moleque meteu a mão, cara Deu rancão, rancão e me cortou ainda Tá conseguindo me cortar Dá para parar, hein, Vertinho Vem puxando, vem puxando, vem puxando, Vertinho Olha lá, sua, olha lá Vou botar no alto, cachorro Pô, tentei a parar de Vertinho, não consegui Corta o Titi, velho Corta o Titi Não puxa não, velho Não puxa não Ai, corta o Titi, essa porra, tá atrapalhando O doido é doido? E o Vitor falando do Donival Donival não, isso aí é o outro Doido é doido Tá saindo, mano Tá saindo Pega aí pra mim, pega aí pra mim Vai sair, vai sair Puxa a rabiola, cara Vai e abentou E vem antes, hein Tá saindo Já era, vai cortar Dá para não, Matheus? Dá para não no finalzinho? Pô, não estou a fim de ir para a guerra hoje, pô! Não estou a fim, pô! Não vou para ir para quê? Patineia de novo? Não solta aqui, pai, não solta aqui! Vem, vem, vim, vim! Vem, vim, vim!